Olá pessoal, tudo bem? A pedido da galera que vai estudar hoje a canção ou hino do Fernandinho. Mas antes de começar, vale a pena lembrar a todos vocês para se inscreverem no canal, deixar o gostei e também dicas de canções que vocês têm vontade de aprender. E também eu peço com carinho que vocês deem uma olhada aqui na descrição do vídeo, que tem alguns links importantes, ok? Vamos lá! Gente, nesta canção a gente vai utilizar o seguinte ritmo. Um para baixo, dois para cima, um para baixo novamente, dois para cima e um para baixo. O sonoramento vai ficar... Demonstrando... Um, dois, três e... 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 Fixando este ritmo, nós vamos partir para os acordes que serão apenas quatro. Eu vou começar aqui com os acordes mais fáceis, né? Tem duas opções para você tocar esta canção. Uma, eu posso utilizar o capotraste na quinta casa, para ser que nem o tom original. Se você não tiver o capotraste, não tem problema nenhum. Você pode tocar com os mesmos acordes aqui, só que ele vai soar na tonalidade diferente, ok? Então o que acontece? A gente vai utilizar o acorde, que vai ser o Lá menor, Fá com sétima maior, depois Dó maior, e para finalizarmos, Sol maior. Apenas estes quatro, ok? E eu vou fazer um ritmo completo para cada acorde. Então vai ficar, ó... Um, dois, três e... Lá menor. Fá com sétima maior. Dó maior. E Sol maior. E isso do início ao fim da canção. Demonstrando com a letra. Posso ouvir os passos do meu rei. Posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço o filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Pra esse tempo. Eu posso fazer essa mesma progressão de acordes sem utilizar o capotrache, tá? Pra soar que nem a tonalidade original. Nós vamos ficar com Ré menor. Si bemol com nona. Fá maior. E Dó maior. Posso ouvir o santo somo aqui. Anunciando o somo grande. Compreendo as barreiras e brilhões. Não quero ouvir o raio me chamar. Eu ouço o filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço... E aí vai repetindo, né? Esse refrão várias vezes, né? Só que, gente, a gente vai utilizar isso do início ao fim. Tá? Vem mostrando aqui. Vou botar o capotrache novamente, né? Tem aquela parte que fica também, né? Um, dois, três, vai. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus. Aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. O Teu amor nos alcançou. Você pode fazer a parada, né? É só uma vez pra baixo. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus. Aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. O Teu amor nos alcançou. Pode fazer o crescendo também, sempre pra baixo. Tá? Então fica facultativo da forma que você quer conduzir a dinâmica dessa canção. Tá? E por aí vai, ó. Ah, Jesus é rei, ah. Me conquistou, ah. Me libertou pra viver uma nova história. Tá? Então, gente, até o último meu refrão também é a mesma coisa, né? Que fica... E vocês finalizam, né? Se você estiver usando o capotraste no Ré menor, sem o capotraste, vocês vão usar no Ré menor. Ok? O barato do capotraste é que você pode usar a mesma forma de acordes e você vai experimentando em casos diferentes até ver qual tom fica agradável à sua voz. Ok? Mas é bom ser treinado de duas formas. Pessoal que não gosta de pestana, né? É bom começar por esse modelo aqui. Ok? Espero que esse é o dute para vocês. Até a próxima vez do aula. Uma satisfação. Tchau.